Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Vamos continuar agora com a resolução da questão 37. Essa questão mostra essa imagem. Observe que essa imagem caracteriza o mangue, que é um bioma encontrado principalmente na foz de rio. Beleza? Uma característica desse ambiente, desse bioma, é a carência de oxigênio no solo. Devido à grande quantidade de matéria orgânica nesse ambiente, a taxa de decomposição dessa matéria é altíssima, então o consumo de oxigênio também é alto. Sendo assim, as raízes começam a ter deficiência de oxigênio, e uma das características dela é ir para fora do ambiente. Deu para entender? Subir e pegar o oxigênio atmosférico. Cuidado! Nessa questão, mostra o mangue, mas ele não quer saber disso. Mas eu te falei para que você lembre disso também. Beleza? Observe que o que ele evidencia aí são as raízes que vão até outros locais mais à frente. Qual é o objetivo disso? Aumentar a fixação desse vegetal e uma estabilidade para ele. Deu bem linda aí a parada? Tranquilo? Sendo assim, a resposta é a letra A.